E aí, como você está? Tudo bem? Hoje é dia de gravar vídeo, hoje é dia de ter vídeo aqui no canal da garagem do Nerd. Divertece! Estou aqui com o meu café servidos. Quero café! Quero café! Afinal de contas, bem cedo, o horário que eu tô produzindo esse vídeo aqui, eu vim pensando na produção desse conteúdo há algum tempo, principalmente para novos jogadores. Aqueles jogadores que estão começando e que me perguntam quanto que eu vou gastar para jogar vetras. Esse conteúdo eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal da garagem do Nerd. Se gostar do conteúdo, deixar o like. Se você se inscrever, é muito importante clicar no sininho para definir as notificações, porque assim que o conteúdo novo for publicado aqui no canal, você vai estar recebendo a notificação aí para poder assistir. E não esqueça de deixar seu comentário embaixo, é muito legal, muito importante saber o que você tá achando aqui do nosso conteúdo e dos nossos vídeos. Quando eu comecei a jogar vetras, eu não fui indicado por nenhum jogador. Eu comecei porque a conclave tinha acabado de lançar a distribuição do jogo no Brasil e aí eu achei que seria um ponto importante. Além disso, eu tava órfão de card games. Eu jogava A Lenda dos Cinco Anéis, tinha sido descontinuado pela FFG. E eu falei, qual card game que eu vou jogar agora? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de consumir card games. Não jogo diversos, jogo alguns, mas me dedico somente a um. E aí eu pensei, qual jogo eu vou jogar? E o também tava bem sugestivo pra mim. Afinal de contas, ele tava sendo distribuído no Brasil. Isso aí faz com que o card game fique mais fácil o acesso. Não por questão do idioma. Esse é um ponto interessante que eu vou chegar nele. Mas a questão de ser fácil adquirir os produtos. O idioma também é muito importante, porque ele dá acesso a outras pessoas. Pode parecer besteira pra você que já joga vetras, eu tá falando isso. Mas pra uma pessoa que não joga, isso faz uma diferença monstra. Mas é uma diferença gigantesca. Porque a pessoa tem que aprender um jogo novo e ainda tem que ler as cartas em inglês. E muita gente tem dificuldade em ler um outro idioma, ou pelo menos entender. Algo que eu vi também, à medida que eu estava jogando, principalmente nas mesas online do Lucky, a interpretação de cartas. Muita gente... Muita gente é muita pessoa, né? Vamos colocar alguns jogadores, eles tinham uma interpretação diferente da carta. Eles falam assim, na carta faz isso. Não, mas aqui, tá aqui no idioma. Se você traduzir, ela fala outra coisa. Não, ela fala isso porque no meu playgroup, na nossa cidade, a gente joga só assim. E tava errado. Se essa carta tivesse em português, desde o início, a discussão não seria essa. Porque tá lá escrito como que funciona. Isso é, o card game em português, o manual em português, um site todo em português, com as regras e tudo mais. Só que isso é um outro assunto que a gente pode abordar no outro vídeo. Nesse, nós vamos falar sobre preços money. Vamos lá. Antes de tudo, se você pegar a cotação de produtos vendidos de VPS no eBay, você vai assustar. Vai cair da cadeira, vai ter um infarto. E não é isso que eu tô falando. Tem os preços muito astronômicos das coisas. Afinal de contas, o jogo foi lançando coleções, lançando coleções, e nada foi reimpresso. Quando eu digo reimpresso, é que em alguns card games, você tem reprint das cartas com uma arte alternativa. Então é a mesma carta que foi publicada em 94, só que ela tá sendo publicada agora, em 2012, com uma arte alternativa. O VTS não faz isso e nem precisa fazer isso. Ele não faz isso porque você pode ter acesso a tudo. Desde a coleção da primeira coleção de 94, é válido até hoje. Os outros card games fazem isso porque existe uma rotação nos produtos. Então, se você quer fazer com que aquela carta antiga, volte a jogar, volte a circular. E aqui, o jogador vai tirar aquela carta empoeirada lá na caixinha dele, vai dar uma sopradinha na poeira e vai voltar a jogar. A gente teve algumas reimpressões de cartas, como promocionais, como Carisma, Freak Drive, vivem com uma arte alternativa porque elas vieram nos decks pré-com. Vou chegar na parte dos decks pré-com. Se você então ver o eBay, você vai assustar. Você vai ver coisas lá de mil dólares. Mil dólares. Sério, uma caixa, uma box fechada com 36 Busters, mil dólares. Por quê? Porque não produz mais. Então, a pessoa que tem aquela box, ela vende pelo preço que ela quiser. Não existe uma cotação do valor dessa carta. Se você for olhar também algumas cartas avulsas no eBay, você também vai assustar. Por exemplo, a tal da Enquilcog, que custa 400 reais. 400 reais uma carta e você precisa de pelo menos duas. Pelo menos não. Duas no deck. Você precisa de duas no deck. Eu estou montando um deck de Ravnus e eu olhei uma Willow Wisp. 50 reais cada Willow Wisp e eu preciso de 20 no meu deck. Então, fora de cogitação. É muito caro. Então, se você for olhar por esses preços, você vai se assustar e vai achar o VTS o jogo mais caro do universo. Só que não é. Por que que não é? A Black Chantry, ela está produzindo agora os decks pre-cons. São caixinhas como essa. Olha que sorte. Eu tenho uma aqui e nem foi programado, juro. Tem aqui o Pacto do Nefantos. Eu vou até provar que eu não estava programado porque aqui tem proxy. Não tem cartas de VTS. É só a caixa que está guardada mesmo. Meus decks estão todos guardados em outro lugar. Então, assim. Nós temos aqui um deck pre-con. É um deck pronto. Pacto do Nefantos. Um deck excelente. Fortíssimo. Pronto para você sentar na mesa e jogar e não passar vergonha. Se você comprar dois decks desse, você consegue fazer uma deck building excelente e deixar o deck redondinho. Pronto para vencer campeonato. Eu não estou nem dizendo que eu vou sentar em uma mesa e não vou passar vergonha. Não. Você vai vencer campeonato com um deck desse. Já teve um deck de Nefantos aqui em Belo Horizonte que venceu o campeonato e tiveram pouquíssimas modificações. Então, é um deck fortíssimo. Então, vamos esquecer a parte do deck build inicial. Você vai ter essa caixa que você senta, joga e disputa campeonato de pau a pau com os outros jogadores. Quanto custa uma caixinha dessa? Aqui na garagem do Nerd. Olha só o movimento jabá. Se você quer ter seu deck de VTS, você pode procurar a garagem do Nerd. Na garagem do Nerd, você encontra diversos decks, todos lançados em português, para você começar a jogar, completar sua coleção ou melhorar os seus decks. Então, acesse o link que está na descrição do vídeo para comprar o seu baralho. Esse deck aqui, ele custa em torno, vou colocar uma margem de preço de acordo com as lojas, de R$100 a R$80. Às vezes você vai encontrar uma oferta dele a R$60. Corre e compra, porque está muito barato. Então, vamos lá. De R$100 a R$80, você paga num baralho. Num baralho com 77 cartas de Libri e 12 cartas de Cripta. Então, você vai ter um baralho pronto por R$100. Vamos colocar o teto máximo, R$100. Em card games competitivos, qual card games consegue montar um baralho forte, competitivo com R$100? Tem aqui Dragon Ball. Essa carta aqui custa mais de R$100. Esse Goku aqui, Blue, custa mais de R$100. Tem essa aqui também, que custa também mais de R$100. É uma carta pronta. Então, olha só. Só no próprio Dragon Ball, duas cartas passaram o preço do VTS. Agora, eu quero montar o meu baralho e eu preciso de uma carta que é muito cara. E quem tem, está vendendo nesse preço. Você vai ter que comprar. Você vai ter que comprar e vai ter que pagar caro por isso. Então, você pode fazer alternativas. Você tem aí os decks do Sabá, La Sombra, Zimis, Toreador Anti-Tribo, Tremé Anti-Tribo. Aqui, ó. Pacto Conefans. Esqueci dele. Estava na minha mão e esqueci dele. Então, você tem quatro decks do Sabá. Você também tem os decks da Camarilla, Losferat, Toreador, Tremé, Ventru, Malcaviano. Você tem os decks da Camarilla. Agora, você tem os decks dos Anarx. Você tem Banu Hakim, Ministry, Brujah, Gangrel. Com esses decks, você faz... Nossa! É fora do comum a quantidade de decks que você pode fazer com esses. Então, você não precisa ser refém daquilo que foi lançado antigo, que você vai pagar fortunas e fortunas e fortunas. Não precisa. Você pode se contentar com isso momentaneamente. Obviamente, no futuro. Se você quiser, vai lá. Massa. Uma dica interessante que eu já dei em algum vídeo, não lembro qual, me desculpe, é sobre o Drive-Thru. Você pode imprimir cartas lá por 35 centavos de dólar. Então, lá tem Rávinos, lá tem La Sombra, lá tem Giovanni, lá tem Setita. Então, você pode imprimir esses decks lá, esses arquétipos lá. Então, você pode montar um deck com cartas de lá e completar com outros baralhos. Então, não é tão caro. Você vai pagar um frete gordo, um frete salgado? É, é salgado o frete. Mas aí você já pega tudo de uma vez, divide com os amigos. Ó, galera, vamos juntar todo mundo aqui, eu vou fazer uma compra no Drive-Thru. Vai custar tanto, bora, bora. Comprou, fechou, chegou. Fique feliz. Mas, algumas cartas não estão lá. E essas cartas, os jogadores continuam vendendo a preços astronômicos. Indico a comprar? Não, eu não indico a comprar. Não porque, nossa mozete, você não está fortalecendo a comunidade que está vendendo cartas. Não é isso. É porque eu quero o bem do jogador. Sério, eu quero jogar e eu quero que o outro jogador tenha acesso fácil às coisas, às cartas. Eu não quero que ele fique refém e pague caríssimo numa carta e depois não sobre dinheiro pra ele comprar outras coisas, pra ele poder fazer uma variedade de decks. Então, eu não gosto de preços assim. E eu já tive amigos que queriam vender cartas pra mim num preço X e eu falei assim, não, eu não pago, eu não pago esse preço. Nossa, mas essa carta vale esse preço mesmo. Eu não tô negando que essa carta vale esse preço. Eu, Mozendia, não pago. Eu não pago e não gosto e não indico pessoas para pagarem por isso. Agora, uma versão mais barata disso tudo, de em vez de pagar caríssimo, é a Proxy. O que que é a Proxy? A Proxy é você imprimir uma carta de papel e aí você vai jogar com aquela carta impressa. Alguns playgroups aceitam proxies em for fun, mas em campeonatos não aceitam. Outros playgroups aceitam cartas proxies em for fun e em campeonatos. E outros playgroups não aceitam proxies em portas em alguma. Isso aí varia da sociedade, varia das pessoas que jogam na sua região. Só que nada impede de você criar o seu grupo de amigos e jogar com Proxy. Olha só, eu tenho uma loja e tô te indicando a imprimir Proxy. É porque eu quero que você jogue. Eu quero que você mergulhe no VTS e sinta todas as essências e as nuances desse jogo. E depois, se você gostar, cumpre. Você não precisa comprar tudo de uma vez. Nossa, pra eu entrar no VTS eu vou ter que gastar um mini dinheiro. Não! Compre o pacto do Nefantos. Você precisa de mais oito cartas e imprime as oito cartas que você precisa. Pronto, acabou o seu problema. É resolvido ali momentaneamente. Depois, quando sobrar uma graninha, você vai lá e compra outro baralho e aí melhora. Olha aí, olha só. Eu tenho aqui uma Freak Drive Proxy. É um papel. O que que eu faço? Eu uso ela. Por baixo, eu uso uma carta original. Tá aqui, ó. Agora, eu não quero usar uma original. Não tem problema. Você joga uma carta de outro card game. Pega aí, por exemplo, aqui ó. Eu tenho Dragon Ball aqui. Bom, Dragon Ball não, porque Dragon Ball é mais caro. Mas eu tenho... Você pega uma outra carta aqui, ó. Deixa eu ver, achei aqui, ó. Pronto. Essa carta aqui, ó. Do Rise of the Force. É uma promo. O que que você faz? Você pega, coloca essa carta aqui e bota um shield opaco. Um shield com cor lisa aqui, ó. Um laranja. Aqui, ó. Você vai pegar a carta. Você vai colocar a carta aqui. Coloquei. Tá colocada a carta. Venho com a Proxy e coloco a Proxy aqui, ó. Pronto. A Proxy tá entrando aqui. Você coloca a Proxy. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Prontinho. Olha aí. Freak Drive Proxy. Pra você usar. Imprimo no papel 75 gramas, que é o que vai na minha impressora mesmo, residencial. E coloca uma carta grossa por baixo. Na hora de embaralhar, você não vai perceber nem a diferença. Te juro. Você não vai perceber a diferença. Compre seu deck inicial. Comece a jogar. Aqui em Belo Horizonte, na Garage do Nerd, a gente tem encontros às terças e às sextas. É um momento importante pra você vir e conhecer o jogo. Então venha jogar. Venha conhecer. A gente tem campeonatos todos os meses. Então uma vez por mês tem campeonato na Garage do Nerd. Coloca aqui embaixo qual que é a sua cidade. E que dia que as pessoas se encontram pra jogar na sua cidade. Assim que ainda assistindo o vídeo, já procura nos comentários a cidade dele. E opa. Já tem playgroup aqui. Já começa a conversar com a pessoa que já tá na sua cidade. Pra você entrar nesse card game. Agora eu quero dar um spoiler pra você aqui. Spoiler gostoso de se dar. Que são esses marcadores aqui. São marcadores em acrílico. Com uma pintura verde. Que são pra marcar diversas coisas. Marcar counters. Marcar corruption. Pode marcar o que você quiser. Esses marcadores lindos aqui foram o primeiro teste. Que eu fiz. Pra um evento que a gente vai fazer. Este ano ainda. Spoiler. 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 O Gerena tá vindo aí. A gente teve o Gerena no ano passado. Que foi o campeonato mineiro. E esse ano a gente vai ter o Gerena também. Mas não é o campeonato mineiro. É o Story Championship. É o evento da garagem do nerd. É o maior evento da garagem do nerd. De VTES. A gente tá planejando um evento super massa. Ele vai acontecer um pouco depois do campeonato mineiro. Então a gente tem aí. O campeonato brasileiro acontecendo agora em abril. Vamos ter o mineiro em Juiz de Fora. Creio eu que sim. Depois do mineiro em Juiz de Fora. A gente vai marcar a data do Gerena em Belo Horizonte. Então compareça. Porque estamos produzindo umas perfumarias. Uns badulakes maravilhosos pra VTES. E você é o nosso convidado mais que especial. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. É muito importante. Inscreva-se no canal. Se inscrever. Clique no sininho pra definir as notificações. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário. O que você achou do vídeo. Indicar para os amigos. Pode comprar todos os seus itens e acessórios que você quiser. De VTES no site da Garage do Nerd. O link tá aqui embaixo na descrição. Mas você pode acessar story.garagendonerd.com.br. Tá bom? Um abraço pra você. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.